e fala galera beleza galera hoje eu tô com uma cobrinha aqui ó eu vou mostrar para vocês aí ó é uma bela serpenta essa aqui eu vou fazer a soltura da bichinha aqui de volta para a natureza e isso aqui foi um colega meu que mora aqui próximo à minha casa sabe que eu faço os resgatos dela aí ela apareceu na sua casa aí ele na garagem da casa dele aí eu fui fazer a contenção dela e agora tô fazendo a soltura da bichinha aqui ó é uma jovem ainda ela tem um tamanho bem legal aí ainda ó eu vou tá virando a câmera aqui para mostrar melhor para você beleza aí galera que bela serpenta aí ó e essa daí é a falsa coral pessoal aí ó o que animal lindo e sair foi um colega meu pessoal mora aqui perto da minha casa apareceu na garagem da sua casa aí aí ele mandou uma mensagem para mim fazer o resgate dela lá como ele sabe aí que eu faço preservação de animais ele entrou em contato comigo é logo aqui próximo a minha casa aqui como vocês estão vendo aí eu tô na minha cidade mesmo desculpa aí pelo pelo barulho aí dessas motos tem passando por aí pessoal ó como vocês estão vendo aí ó eu moro aqui bem próximo aqui logo ali ó e eu vou fazer a soltura da bichinha aqui pessoal de volta à natureza essa daqui é jovem ainda galera ela atinge um tamanho bem legal aí bem legal aí ainda e essa bichinha se alimenta de lagartos todo tipo de lagartos ela se alimenta anfíbio pequenos anfíbio aí e pequenos pássaros também ela se alimenta sua dentição aí é o pistógrafo a dentição dela aí como como ela é a falsa pessoal a barriguinha dela aqui é totalmente branco ó um cinza quase branca aí ó e sua cabeça é diferenciada da verdadeira ó cabeça dela que é que a falsa ó vocês estão vendo aí ela tem cabeça cabeça grande achatada ó e olhos grande e a pontinha da cabeça dela é toda preta aí ó isso aí é como vocês diferenciam aí da a falsa da verdadeira beleza aí ó olha que tom de coco tem esse animal aí ao contrário da verdadeira pessoal que a verdadeira esses anéis aí preto branco e vermelho ele cruza aqui a barriga dela de um lado a outro aí ó o olho da verdadeira é bem menos cruzinho mal você perceba aí menor do que o dessa aí a cabeça também mais arredondada pequena bem pequenininha e ela carrega o branco na ponta da cabeça aí e essa aqui é o preto ó como vocês estão vendo essa daqui carrega o preto na cabeça e a nossa coral verdadeira que temos aqui no nordeste encontrada aí em todo o nordeste aí é branquinha a ponta da cabeça dela fazer a soltura da bichinha aqui galera e eu agradeço a meu amigo aí por ter me chamado para fazer o resgate dessa linda serpente aqui e pessoal se inscreva no canal aí dá aquela força aí e a rocha no like aí pessoal para nos ajudar tá certo e assim que ter a oportunidade de fazer mais registro aí para você e vou tá fazendo aí nos ajuda aí com o like pessoal também vamos preservar os animais não precisa matar todo tipo de animal que vem pela frente e é uma coisa que eu falo para vocês galera quando você vê uma serpente assim não importa se tem veneno ou não não vão logo metendo a mão nela não que você pode acabar em um acidente grave aí beleza se você não tem o conhecimento chama quem conhece ou então deixa o animal seguir aí não vá matar o animal não e nem tentar resgatar ele não que você pode se entrar num acidente aí gravíssimo aí e eu vou fazer a soltura desse animal aqui pessoal solta ele aqui aqui ninguém vai vir mexer com ela aí não galera ela tá protegida aí ó que animal perfeito a coloração dele olha mais uma que tá salva aí pessoal se inscreva no canal aí se puder compartilhe também com seus colegas aí para nos ajudar mais ainda dá aquela força aí no like também olá galera olha olha aí galera ó ai lá vai ela pessoal olha coisa mais linda vê um animal voltando para a natureza aí galera ó pois é isso pessoal vou parar o vídeo por aí e até o próximo valeu e aí e aí